E verás o demônio em suas mágicas Mágicas, mágicas É verdade que ressuscitaste um morto? Então és mais poderoso que teu rei Se eu disser a um soldado, mata aquele homem, ele mata Mas nada acontecerá se eu disser a aquela coluna, saia do meu caminho Tu podes fazer todas essas coisas? Dá-me água Disseram-me que num festim como este, fizeste um belo milagre Repete-o agora para teu rei Transforma em vinho esta água Vamos, vamos Estou propondo um acordo entre poderosos Pilatos, envia-te a mim para que eu te julgue Mas basta um gesto e irás para o cárcere O outro gesto o que faz erguer uma espada e cair uma cabeça Mas posso também dizer Este homem é inocente Mandar que sejas solto E permitir que tu saias desta supera judéia Eu tenho uma coisa Obrigado.